Ai, a minha festa de 15 anos tá chegando. Eu tô tão ansiosa. Preciso escolher logo o meu look. Esse tá muito curto. Essa cor não combina comigo. Ai, esse tá muito comprido. Muito glamour. Eu detesto chamar atenção. Esse vai ficar demais! Crescer é se transformar. Vem aí, Poliana Moça.